A reforma do pronto atendimento do Hospital de Urgência de Terezina conta com 41 novos leitos, totalizando 56 leitos individualizados para a população. Orçada em R$ 2,8 milhões, a obra foi executada com recursos do programa SOS Emergência e Prefeitura de Terezina, incluem a climatização do espaço, reforma de consultórios e recepção. A inauguração reuniu gestores e representantes do setor de saúde do município. Segundo o diretor do hospital, a obra possui um alto padrão e deve proporcionar mais conforto e agilidade no atendimento do hospital, que é referência em todo o estado. É uma adequação de uma estrutura existente que havia sido projetada há 29 anos. Então você tem uma estrutura nos padrões atuais, é padrão mundial, em termos de qualidade, de estrutura, de dinâmica no atendimento. Isso para a população do Piauí é bom demais, é maravilhoso. Além disso, da adequação do espaço físico, nós tivemos uma ampliação significativa em números de leito. Os pacientes agora passam a ser atendidos conforme a sua necessidade por um setor específico, um profissional específico daquele setor. O prefeito de Teresina e secretário municipal de saúde compareceram à inauguração e ressaltaram sobre a relevância da reforma para a saúde do município. Vai haver uma melhoria importante na qualidade do atendimento do nosso pronto atendimento. Além de que houve um aumento no espaço físico, o número de leitos do hospital vai subir de 289 para mais de 320 leitos. de forma que é um avanço, a qualidade vai melhorar, os pacientes vão ter uma assistência melhor e a gente espera, na medida do possível, a gente está caminhando para a resolução desse grave problema da urgência. Esse ambiente, que tem 52 leitos, divididos em vários ambientes, de acordo com a sua intensidade, anteriormente nós tínhamos aqui um grande vão. Na realidade, os pacientes ficavam aqui, 30, 40 macas, em observação, sem nenhum tipo de atendimento mais individualizado, com uma assistência pouco significativa. Então, modifica radicalmente essa entrada. E melhorando a entrada, nós esperamos que possa também salvar mais vidas e evitar sofrimentos. Então, vamos lá embaixo. Vamos lá. E aí